Olá, família Naval! Sejam bem-vindos a mais um AMN Talk. E hoje nós vamos falar sobre o nosso Centro de Recreação Infantil Pequenos Brumetes, com a diretora Patrícia. Bom dia, Patrícia! Pode se apresentar para nós? Bom dia! Meu nome é Patrícia Moreira Barros. Sou hoje, atualmente, diretora pedagógica do Centro de Recreação Pequenos Brumetes, em Campo Grande. E posso dizer que tenho muito orgulho de fazer parte dessa equipe, pois ganhei um presente do meu filho, quando ele resolveu enviar meu currículo para a creche, acreditando no meu potencial. Hoje, faço parte da equipe, uma equipe muito bonita, que tem um trabalho de muita dedicação e amor à creche, e a todas as famílias que ele fazem parte. O Centro de Recreação Pequenos Brumetes é destinado a crianças de qual idade? Atendemos crianças a partir de 4 meses, até 5 anos e 11 meses. O que é preciso para a família Naval se matricular? Hoje, nós já temos o nosso atendimento expandido, não só para a família Naval, mas para outras forças armadas também, como a Aeronáutica, Exército, Corpo de Bombeiros e Sociedade Civil. Ah, e a PNRJ também. Certo. É necessário que eles tragam para a gente os documentos que a secretária costuma indicar quais são. Porém, antes disso, antes da gente indicar qualquer documento, nós pedimos que as pessoas possam ir visitar e conhecer nosso espaço, que é um espaço lindo, cheio de novidades para as crianças que chegam ali. A princípio, nós pedimos a certidão de nascimento da criança, identidade e CPF dos responsáveis, e os pais vão responder para a gente, uma anamnese, para que a gente possa ver se está dentro daquilo que a gente deseja. Lembrando, né, que quem é associado ao abrigo do marinheiro tem que levar a carteirinha também de associado do abrigo. É verdade. Quais são os diferenciais da creche Pequenos Grumetes? Muito amor. Amor, cuidado e dedicação aos nossos pequenos. Nós temos também professores qualificados, educação de qualidade, um pregrau de aberto e lindo, um solário para cuidar das nossas crianças, né, que precisam da vitamina D, a gente tem um banho de sol todas as manhãs, um descontrolador de acesso, que são aqueles que nos dão a segurança. Além dos nossos professores qualificados, né, nós temos também todo o acesso para as crianças com necessidades de acesso, né, de acessibilidade. No caso, nós temos elevador, o banheiro de acesso para as portadoras de necessidades especiais e a rampa de acesso. Além do cuidado que os nossos profissionais oferecem, qual é a importância da proatividade dos pais na participação ativa em conjunto para a educação dos seus filhos? Então, nós acreditamos que o trabalho da família junto à creche é primordial. Família e creche precisam andar juntas. É um trabalho contínuo, um trabalho íntegro, né, porque o desenvolvimento das nossas crianças depende dessa... Participação junta. Participação, dessa parceria, né. É necessário que os dois possam estar andando sempre lado a lado com o mesmo objetivo, alcançar os objetivos propostos pela creche, que é o crescimento e desenvolvimento das nossas crianças. Verdade, porque a nossa aluga é que juntos podemos mais. É verdade. Então, nós falamos sobre o diferencial da nossa creche, mas a gente também tem outras coisas que são legais, né, de interação da criança com a natureza. E o que seria? Não só com a natureza, mas vários projetos que desenvolvemos na creche são voltados para esse crescimento da natureza também. Nós temos a horta, que é um espaço onde as crianças conseguem plantar dentro desse projeto que a gente desenvolve e ali elas colhem aquilo que elas plantam para levar para a mesa onde a gente oferece. Porque a creche oferece ali a colação pela manhã, o almoço e o lanchinho à tarde. Então, grande parte das coisas que a gente oferece na mesa são plantadas pelas crianças na creche. É um trabalho bem interessante. Nós temos também outros projetos na creche, né, como agora nós vamos fazer o projeto da Páscoa, onde a gente vai levar um coelhinho vivo, né, para a criança poder ter o contato com esse animal. Temos o projeto das mães, que a gente está querendo fazer também o projeto envolvendo a família. A gente vai levar o projeto da família para a escola. É sempre muito importante trazer o responsável para dentro do nosso ambiente, para que a criança possa se sentir em casa e envolvida pelo amor da família e da escola. Nós temos também uma brinquedoteca, né? Amo aquele espaço. É um espaço envolvente, onde temos ali vários estímulos para as nossas crianças, principalmente as crianças especiais. Nós temos ali jogos, atividades, desenvolvemos ali projetos de leitura, de contação de história. E a criança ama, né? É um espaço totalmente voltado para elas, onde elas vão se encontrar no meio dos brinquedos e dos jogos. E deixe uma mensagem direto para a família naval sobre a importância da creche. Eu gostaria de dizer que as portas da nossa creche estão abertas para que a gente possa atender suas necessidades, sempre com uma escuta atenta e muito respeito. Fizemos, né? A semente, colocamos a semente no solo. Estamos preparando esse solo com muito amor e dedicação e nós cremos que vamos colher bons frutos dessa união. Aguardo eles lá. Diretora Patrícia, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui hoje conosco, que é fundamental da gente falar sobre a nossa creche. E eu gostaria de agradecer a você, família naval, que está aqui conosco. Se você quiser que outras pessoas também conheçam o nosso espaço, compartilhe o nosso vídeo com mais pessoas, com mais amigos e toda a sua família. Ah, e não se esqueça de acionar o sininho para que sempre que nós estivermos outros vídeos, chegue para você também. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau, gente.